Olá, tudo bom? Zé do Bandeiro, do Clube do Bandeiro de Porto Alegre, Thiago Joaquim, Contra-Mestre do Clube do Bandeiro de Porto Alegre. Estamos aqui para fazer o vídeo número 4. O vídeo número 4 a gente vai abordar o Partido Alto 1. O Partido Alto 1 a gente coloca nomes aqui do Clube do Bandeiro para poder catalogar os gêneros, ok? Todos esses gêneros são extraídos de partidura e é como é o Bandeiro Popular Brasileiro hoje, tá? Vamos lá. Partido Alto, ele é datado por ser ataque, né? Ele é um ataque em cima de outro bandeiro. Então ele tem uma série de golpes, né? Ele é mais tido como tapa, né? O tapa, né? Então o Partido Alto 1, ele é assim, ó. PÁ, PUM, PÁ, PUM, PÁ, PUM, 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 PUM. Essa é a célula A, a parte A do Partido Alto. Agora eu vou fazer a parte B. PÁ, PUM, PÁ, PUM, PÁ, PUM, 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 PUM. Tem três patezinhos aqui embaixo Então a B, ela repete Ela é igual a A O que difere é que em vez de Um, dois, um, dois, dedão Eu vou dar Um, dois, um, dois, três Ok? Vocês podem ver que é só um Slack como se diz Um tapa no centro do paneiro Que é um tapa seco, né? É um tapa, tem coisa atafadinha Então é um tapa-dedão Tapa-dedão Tapa-dedão-dedão Dedão-dedão Um, dois, um, dois Depois tem a parte B Esses três dedão aqui São três dedão que a gente dá bem rápido Bem curtinho Porque ele tem que caber no tempo Dos dois dedão que a gente está dando antes Dois dedões, né? Então ele tem que caber Então é tum-tum, tum-tum Tum-tum, tum-tum-tum Tum-tum-tum É bem rapidinho, né? Dá uma semibreve Então vamos fazer o seguinte Fica assim, ó Os dois juntos vão ficar assim, ó Tanto na parte A Tanto na parte B Eu vou dar uma pequena acelerada no início do toque Que ele vai dar esse sentimento Assim de cínco-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum E ele vai fazer parte do A Ok? Um, dois, três e... Tanto na parte B Tanto na parte B Tanto na parte B Tanto na parte B É isso aí Mais informações vocês podem conseguir ir lá no site, né? Plugodopandeiro.blogspot.com.br Muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu!